Abertura Pega Thomas Paciência agora, Tominha Expressão aí, ó Cuidado do punho dele, ó Paciência, Tominha Bora Isso aí Paciência, Tom Bora, vai pegar Continua a acreditar sentindo, Tominha Perde a pressão, não Volta pra montada Passa a perna em cima do braço dele, Tom Aê, aê Fica com o peso aí, ó Fica com o peso Pega Ó Abre Vão Põe Au Só cuidado para as costas. Só cuidado para as costas. Atenção! Romana, todos para bem. Últimas chamadas da área do Rio de Janeiro. Leticia Carbone Contratário, da área do Rio de Janeiro. Atenção! 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 Correndo meu quadro para cima. Isso! Faz a pegadinha no pé! Aê! Aê! Romana, insiste aí! Faz a pegadinha no pé, vai dar uma limpa. Vai! Vai! Boa, boa! Boa, Jabuti! Volta as costas! Atenção! O Brasil vai estar tentando a maça do repassado do governo. Fazia um dinho aos alunos. Volta as costas de mim mas vai ganhando seu cérebro para isso voltar. Boa! 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 Tem a pressão não! Boa! Não vai sombra ser algo bom! Toma, aproxima o teu pé direito do que fazia o lheiro. Vem subir no seu pé direito, Paulo 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 Vamos contar os sonhos, vamos lá! Vamos, procura no primar, fecha meio! Vamos lá! Vamos lá! É isso que vai ter o olho no rosto dele! Vamos lá! Vai, Thiago! Vamos lá! Muito bem! Muito bem! Boa! Muito bem, a pena sempre ficar! Atenção, Pachado, encargado, masculino leve... Atletas, teatro, Nunes Favos, Ulisse López Santos, Vintei, Daíno, Pão de Evo Machado, Evangelho Sousa, para ser forte. Boa, Tom. Toma, tem a espalha de um monte de jovem, 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 um monte de jovem mais baixo. Aê! 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 Aê, caramba! Aê! Agora sim, Tomas! Ele tá sentindo, Tomas! Vem livrando teu joelho! A pessoa assim não quer direito do quadril dele! Liga a ponta do joelho! Aê! Tem que ter paciência agora, Tomas! Liga a ponta do teu joelho! Liga a ponta do joelho! Aê! Agora foi, garoto! Vai! Vai! Vem com o seu pé direito, Tomas! Vai! Vai! Vai chegar! Vai chegar! Vamos lá, Tomas! Vamos lá, Tomas! Falta um minuto! Vamos lá, Tomas! Olha! Aê! Vai! Agora, Tomas! Empurra a perna de baixo dele, Tomas! Empurra a perna de baixo dele, Tomas! Empurra a perna de baixo dele, Tomas! Agora, Gustavo! Ainda não pegamos! 30 segundos só! Vamos lá! Vamos, Tomas! Falta 40 segundos, pô! Atenção aí agora, hein! Atenção, vai! Ó a vantagem! Bora! Pinto, vamo, vai! Toma, dez segundos! Esculpa aí agora, ó! Pesado! Pesado que ele não vai querer escondir. Pesado que ele não vai querer escondir. Segura aí, acabou! Tá de frente! Tá de frente! Ó a vantagem! Popa, ó. Vá, ó. Ó a vantagem! Ó a vantagem! Ó, óii! Obrigado.